Olá bombardeiros, sejam bem-vindos a este canal hiper mega legal. Dá uma porrada no olho dos racistas para ajudar fortemente no like. E não esqueça de pôr fogo neles também se você é fodástico vai inscrever no canal. Agradeço muito a força que todos me deram. Maiki Bruto, Demito e Ana e Veza me fortaleceram muito. Bom, andei passeando um pouco na arena e me deparei com muitos fãs de Hakai 23 que mostraram um imenso carinho por mim assista até o final. Ah, e um recado para os racistas. Mete a cara na minha frente mais uma vez bebê, vou comer seu coração é com café. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto